E aí gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um Amador Versus Profissional. Neste quadro a gente mostra as diferenças do preparo de uma comida feita de uma forma mais caseira e feita de uma forma profissional. Se você é bom observador e acompanhou o primeiro vídeo dessa série, viu que a gente mudou o nome, né? A vida é assim, a gente gosta de ser indeciso. Então já põe nos comentários se você prefere caseiro versus restaurante ou amador versus profissional. No vídeo anterior, nós falamos sobre ela, a dourada, musa, pizza. E hoje a gente fala de quem? Do muso. Hambúrguer, que eu sei que vocês adoram. Não tem hambúrguer ruim, é um hambúrguer bom. Antes de mais nada, vamos apresentar os nossos participantes. Salve aí, galera. Puta, eu detesto falar galera, desculpa. Salve, salve, tudo bem, gente? Sou o Márcio Silva, também conheci o Márcio Buzina. Tem hamburgueria aqui em Pinheiros de São Paulo. Um pouquinho de experiência, a gente está na rua aí desde 2013 com o nosso food truck. Depois de alguns anos trabalhando por Nova York, Londres, eu e meu sócio, a gente resolveu fincar o pé aqui em São Paulo. Juntou as panelas e criamos o Buzina. Depois de alguns anos, nós também fizemos um programa de televisão durante quatro temporadas no GNT, que é o food truck na batalha e o food truck na estrada. Bom, sou o Lucas Simonetti, tenho 24 anos, sou formado em economia. Eu não tenho muita noção de cozinha, mas meu irmão é formado em gastronomia, minha namorada está cursando gastronomia. Um adendo à apresentação de Luca. Ele é namorado da nossa gastronomia producer, Catarina. Esse é a versão de hambúrguer que eu sempre faço em casa, com a família, com os amigos. E é uma versão bem simples, espero que vocês gostem. É mais ou menos isso. Se você pegar um disco de carne e colocar entre duas fatias de pão, já é um hambúrguer. Por isso, vamos começar com uma das coisas mais importantes desse sanduíche, que é a carne. No buzino, a gente usa costela, que é uma carne bem gorda e dá um sabor meio para o churrasco, um sabor mais marcante de carne. Usamos a sem, que é um clássico para fazer hambúrguer. E a fraldinha, é uma carne, sabendo que ela é bem vermelha, ela é mais irrigada. Ela tem uma textura mais firme, de morder mesmo. E a mistura dessas três, em porcentagens diferentes, que é o que você pode brincar, dá um hambúrguer do jeito que você quer. E nos nossos hambúrguers, a gente coloca 25% de gordura. É bastante. Por quê? A gordura protege a carne, a gordura tem o sabor. E é isso que a gente está procurando sempre, o melhor sabor possível para você. Então, eu vou começar com o assém. Ela já tem praticamente de 15% a 20% dela tem gordura. Então, já é uma boa porcentagem, certo? Eu vou fazer um hambúrguer de 160 gramas. O assém eu vou colocar mais. Vamos na minha costela linda. Olha aqui a costela, já é uma carne bem mais gordurosa. Esse aqui é gado nelore, gado brasileiro. Se é um gado angus ou um gado mais gordo, é mais gordo ainda, certo? E a belíssima fraldinha aqui, eu vou só uns 20 gramas. Nesse caso aqui, eu peguei 50% de maminha e 50% de peito. São dois cortes comuns. Qualquer açougue dá para pegar, eu geralmente faço com esses. Eu não peso, eu vou meio que no olho. Eu vou cortar ela em cubos pequenos para facilitar o processo da moagem, ok? Tem essa tigela com gelo aqui embaixo, está bem fria, para manter a carne sempre o mais fria possível. Para ela oxidar menos, por causa da sua manipulação. O calor da sua mão também pode atrapalhar na gordura, oxidar. E a gente quer manter isso o mais intacto possível. Meio que a olho eu estou vendo que não foi o tanto de gordura que eu gostaria. Então, eu vou botar mais gordura. O que acontece é que quando um hambúrguer é muito gordo, vai perder mais gordura. Na hora que você brota na chapa, na grelha, na panela. Agora eu vou botar essa carne num freezer por uns 10, 15 minutos ou numa geladeira por uma meia hora. Mas no freezer é mais legal, quase para começar a criar um pouquinho de floco de gelo. Começar a congelar bem de leve por fora. Porque isso aí vai ajudar no processo da moagem. Já ficou um bom tempinho, uns meia hora no freezer. E eu vou agora colocar para moer duas vezes. Está perfeito e pronto agora para a gente bater ela, que no caso é formatar e moldar no hambúrguer. Já deixar no jeito para a hora que for para a chapa. Eu não gosto de hambúrguer muito grande, nem muito mal passado. Hambúrguer eu gosto dele mais sequinho. Então eu faço mais ou menos o tamanho da minha mão e não tão alto. Ele não fica tão mal passado. Você vai dar uma apertadinha e vai dar um pouquinho, umas duas, três vezes só. Para eles meio que tiram um pouco o ar, mas mais do que isso. É mais para dar uma compactada, ela juntar melhor na hora que você for formatar. Esse aqui está com 170 gramas. Que vai perder provavelmente uns 20% de gordura. Vai ficar nos 145, 150. Que é o que eu quero, que vai ficar um bom tamanho para o pão que eu tenho. Então temos aqui um hambúrguer maravilhoso, louco para ir para a chapa e matar a sua fome. Enquanto eu vou deixar na geladeira descansando lá um pouquinho, eu vou fazer os acompanhamentos para você ver e aprender junto comigo. E é claro que o Márcio vai bater a sua própria maionese e a dele é bem aliuda e eu adoro. Ele coloca duas gemas e um ovo inteiro no liquidificador. Agora uma colher de chá de mostarda, nesse caso aqui de Dijon. Um toque de vinagre, a acidez é importante, uma pitada de sal e agora o meu xodózinho. Pimenta do reino. Essa é a base da maionese dele, mas como eu já disse, ele vai dar um punch com alho cru. Agora é só bater tudo e colocar óleo a ponto de fio até incorporar e virar maionese. Primeiro acompanhamento que eu vou fazer é a cebola. Eu estou fazendo com cebola branca, mas dá para fazer com roxa também. Coloco bastante manteiga, espero ela dar uma derretida e já entre com a cebola. Eu faço a cebola primeiro porque é o acompanhamento mais demorado, é o mais chatinho, então eu já faço ela primeiro para deixar tudo certinho. Dependendo como você fizer a sua cebola caramelizada, você vai deixar um bom tempo ela cozinhada em fogo lento lá. Muita gente coloca açúcar para acelerar o processo de caramelização, que não precisa porque a cebola já é doce pela natureza. Eu faço ela no fogo baixo porque eu gosto dela bem molinha, bem soltinha. Depois que a manteiga já deu uma derretida, eu jogo um pouquinho de açúcar. E muita gente carameliza com vinho tinto, vinho do porto, balsâmico, shoyu. Honestamente, perigoso, porque daí às vezes a sua cebola vai virar até uma geleia de balsâmico ou de shoyu. Porque eu gosto de japonês, eu sempre gostei muito de shoyu, então eu gosto de fazer, sempre fiz a cebola com shoyu. O açúcar é para dar uma caramelizada, para dar um gostinho mais doce. Ah, quanto eu boto de cebola? O quanto você amar cebola. Pode ser mais ou menos, pode ser mais fina? Pode, pode ser mais grossa? Também pode. O cheiro de cebola na chapa é uma coisa incrível. Ah, tem que tomar cuidado para queimar, não queimar. Não, não, pode queimar. Queimar é bom. Ó, a cebola está ficando no jeito aqui já. Vou sempre experimentando para ver se ela já chegou no ponto. E aí vai adicionando açúcar para ir equilibrando ela, por causa do shoyu. Essa aqui está no ponto que você vai sentir o sabor de cebola, o caramelizado. E já está bom, então. A gente já vai tirar. Ela está pronta, está no jeito aqui, está no ponto que eu gosto. Já está caramelizada, vou deixar ela separada aqui. Agora vou fazer o outro acompanhamento que é o bacon. Eu uso bacon normal, compro em supermercado, na bandeja, já fatiado. Simples, fácil. Bacon solta muita gordura, então eu nem coloco óleo, manteiga, não coloco nada. Eu só coloco bacon mesmo que ele vai fritando na própria gordura. O processo dele demora um pouquinho mais que você vai encostar ele, né? Esse aqui está bonitinho, ele não entortou, não curvou, mas se começar a curvar, que vai começar em algum momento, você pode botar um peso nele. Você coloca um peso, daí ele vai selando, ele vai fritando e vai mantendo o shape, o corpo dele, a forma dele. Bom, aqui eu já finalizei o bacon. Vou deixar ele separado, eu sempre coloco um pouquinho de papel toalha para ele escorrer, para dar uma enxugada, tirar a gordura. Olha, o bacon acho que já está bem tostadinho, e agora eu acho que a gente já pode começar a ir para a carne, ir para o pão, está chegando a hora de comer. Bom, antes de fritar o hambúrguer, eu só vou deixar o pão no jeito, eu gosto de dar uma esquentada nele com um pouquinho de manteiga. Estou usando um pão brioche, acho que é um pão gostoso, sempre uso ele. Eu vou começar com os hambúrgueres, eu não desperdício essa gordura aqui, essa aqui é a própria gordura do bacon. E aqui eu espero a panela ficar bem quente mesmo, para começar a fazer. Você não pode aguentar mais do que uns 3 segundos, vou temperar com sal e pimenta, vou colocar o hambúrguer aqui. Você colocou, se quiser dar só uma apertadinha de leve e deixa, está muito importante, para ter certeza que toda a superfície está tocando a chapa. Agora a gente vê uma diferença muito interessante, que é a quantidade de gordura que tem no burger do Márcio. Ele é bem gordo e nem precisa colocar gordura na chapa, a própria da carne já faz o serviço. Já o Luca fez algo muito legal, que é usar a gordura do bacon para grelhar o seu hambúrguer. O dele já não é tão gordo assim. O lado que está já na chapa é onde eu botei sal e pimenta. Então aqui eu vou botar também mais sal, pimentinho. Eu viro ele quando ele já tem essa crostinha, coloco mais um pouco de sal desse lado, que eu ainda não coloquei desse lado. O meu pão já está bom, já está queimadinho. Eu vou deixar ele separado aqui. Eu vou deixar 3 minutos só. Não aperta mais. O que acontece? Eu apertei o hambúrguer na chapa quando ele estava frio. Se você aperta o hambúrguer durante a cocção, quando ele já está quente, você vai expulsar os líquidos dele. Errado. Eu vou deixar a carne de lado, tirar do calor, eu vou deixar ela descansando. E se você não deixa ela descansar a carne fora do calor, quando você cortar a carne ou morder o hambúrguer, cai. Vai jorrar com a líquida, molha o pão. É horrível? É porque aquela carne não descansou. Num hambúrguer desse tamanho vai durar uns 4 minutos, acho que já está bom. Bom, aqui o hambúrguer já está quase pronto. Eu vou entrar com o queijo. Aquele queijo cheddar industrializado, padrão, você acha em qualquer supermercado. Coloco geralmente duas fatias. Então agora, pão. Pão simples, um pão branco. Ele é diferente de um pão típico de hambúrguer que amassa muito. Ah, ele é seco, ele é duro? Não, ele é bem fofo, ele é macio, ele é úmido. Não é um brioche. Mas se você quiser fazer com brioche, pode fazer. É um pão delicioso. A chapa está quente, eu tenho que prestar atenção para não queimar o pão. Vou esquentar um pouco desses meus acompanhamentos, certo? Eu já coloco o hambúrguer aqui. Eu vou tostar um pouquinho desse lado aqui, ó. E agora eu vou botar o queijo. Esse aqui é um queijo cheddar inglês, de verdade, lá da terra da rainha. Pode ser uma fatia, pode ser duas, não tem problema. Como é que eu faço para derreter esse queijo? Eu vou jogar um pouco de água nele. E eu vou dar uma tampada para ele derreter. Enquanto ele derrete, eu vou fazer a montagem aqui do hambúrguer. Eu coloco a alface aqui na base. Aqui como está bem quente, o peijo já derreteu. Então eu já vou tirar o hambúrguer. Coloco esse hambúrguer aqui em cima. Aí a gente já pode transferir ele para o pão. Agora eu finalizo com duas setinhas de tomate. Vamos botar um pouco da maionese. E um pouquinho de ketchup. Vamos botar um baconzinho, por que não? Não faz mal a ninguém. E aí essa cebola aqui, feliz da vida, escorregando do lanche para fora. E está pronto o hambúrguer. Para se lambuzar, se alamber os dedos. Está aí, olha. Agora é hora de comer. E como fui eu que fiz, é o que estou fazendo. Então eu vou comer e você vai ficar me olhando. Mas antes de eu experimentar e comer, se inscreve no canal do Mohamed. Dá um clique aí em o que você gostou, positivo. Compartilhe isso aí com todo mundo, com os amigos, familiares e inimigos. Vai lá no Buzina, comer comigo. Conversar, trocar uma ideia, certo? Estou sempre lá. E se inscreve no canal. Vai lá. Já se inscreveu? Vai pô. Ficou ótimo. Bem gostoso. Está excelente, está muito bom. O hambúrguer, eu queria fazer um hambúrguer ao ponto. Se vocês conseguirem ver, ele está o quê? Extremamente, perfeitamente rosado em todo ele. Dei sorte. Consegui fazer direito. Faz tempo que não faz hambúrguer. Dei sorte, gente. Ele faz um pouco de sujeira, mas é isso daí. Esse é o meu hambúrguer caseiro. A doçura da cebola com o sal do bacon dá uma briga, um amor ali maravilhoso, que é só alegria aí na sua boca e sua fome sai sorrindo, a sua barriga sai soltando fogos. E é isso. Isso é a felicidade do hambúrguer. Praticamente, na minha opinião, é a comida mais democrática do mundo. E é isso. Deixa nos comentários como vocês acham que dá pra variar esse hambúrguer. Pra você que chegou até aqui no final do vídeo, muito obrigado. Isso é importantíssimo pra gente. E já comenta aqui qual amador versus profissional você quer assistir. Eu sei que vocês devem estar aí se perguntando, nossa, mas por que que o Márcio não experimenta o hambúrguer do Luca e o Luca não experimenta o do Márcio? Ou até eu mesmo experimentar. É porque a gente tá no meio da pandemia e estamos gravando eles separados. Mas quem sabe em breve a gente não faz isso, essa dinâmica. Até o próximo. Beijo.